Coloca essa camiseta ai Coloca, salve, salve, salve gatinha Salve rapaziada, boa tarde Estou aqui com rapaziada Do grupo Sem Cilindradas Mais que você irmão E agradecer a visita ai, a primeira visita ai Da loja nova Que mudamos de espaço ai É a primeira vez que estou fazendo a visita com tiozão aqui Obrigado Você acompanha ai Desde o da Robert Branca Já me descrevi do seu canal Algumas coisas ai que eu não tinha gostado Depois voltei a descrever porque eu vi que a gente tem muita coisa em comum Entendeu? Sinceridade É isso ai Tem gente que não gosta de paciência Fazer o que? É verdade Tem gente que não gosta de ser sincero Em cima do muro É em cima do muro Hoje eu vou ser um bom garoto e amanhã não Então é o seguinte Eu voltei a me descrever e sigo você sempre Obrigado brother Obrigado ai pelo depoimento Não é cara Porque o pessoal vai falar assim Ah você está falando isso ai porque o cara está te gravando Não velho Estou falando para ele A cada dele já me desinscreveu no canal Tem umas situações ai que eu não gostei Posso perguntar o que foi? Ah cara com umas brigas na verdade Entendi Com os outros motofilmadores? Não Não Foi com o carro Aquele caminhão lá por exemplo Certo Mas o cara passou em cima do meu pé tio Não não foi do pé que entrou na sua frente Ló Aqui na quebrada aqui logo Ah que ele veio atrás Estirado Ai você foi atrás Então o cara passou em cima do meu pé É meu é É que na hora da raiva também é complicado Sim 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 Você tem que ter mais satisfação na verdade Ah Não não Curiosidade minha que eu quero saber também Aonde que eu posso não agradar as pessoas né É e outras Mas ai que ta O que que eu filmo? Eu filmo a minha realidade Eu não fico mascarando entendeu Eu vou fazer pose O cara vai passar em cima do seu pé Você vai falar Pô mano você foi inconveniente né gente Entendeu mano É É E assim né meu cara saiu me xingando né Porra É Então é complicado Não Quando você entrar lá você vai ver meuzinho Você vai falar Pô cara eu faço os baratos Qual que é o canal? Fala pra rapaziada aí Câmera no capacete e motovlog É nois Legal Você entra lá você vai ver que é tão diferencial o canal Legal 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 Sim Entendeu? Também uma fechada foi atrás do cara Pô cara buzinou Minha moto morreu no meio da rua Cara me viu Tem que ver a situação né O que aconteceu Foi ó Minha moto morreu não véi Quebrou é um veículo Agora devia ser barato pra perguntar Você quase me atropelou Entendi Mas não deu nada Mas legal Uma humildade a gente né Obrigado ai pela visita de todos vocês ai A casa ta aberta ai Que vocês precisarem É nós Tamo junto Abra a escala Depois a gente vai berrar ela Legal Até o próximo vídeo É nós